Valeu minha rapaziada, sou eu mesmo, DZ Martins, valeu? 10 minutinhos de tambor Macaé naquele pique Criação do papai DZ, cê já conhece, né? Nesse pique Então pega a visão, pra começar daquele jeito Musical nova do meu mano LC, valeu? Valeu LC E Lucas Smith, valeu GCH, DJ Todd Valeu rapaziada que tá fechando 10x10 aí com DZ Martins E é isso, valeu? Começar daquele jeito, só putaria avançada, acelerada, 140 dpm E pra quem não conhece, esse é o tamborzinho Macaé Esse é a IG fascista, caralho, a cara do tchacaé Na base do DJ do baile, na base do DJ do baile Na base do DJ do baile, que as coisas acontecem Na base dos cria da favela, que as coisas acontecem Tu nunca mais esquece, tu tira teu estresse Tu nunca mais esquece, tu tira teu estresse Sabe por que, mulher? Ele se mete, ele se mete, ele se mete, ele se mete gostoso Escutando um bode Ele se mete, ele se mete Ele se mete, ele se mete Ele se mete gostoso, escutando um fode Tá pensando que é caô, moleque, é só sacanagem Ele se mete gostoso, lançando um bode Ele se mete, ele se mete Ele se mete gostoso, escutando um fode Ai moleque, olha se eu conheço Na base dos futebol e as coisas acontecem A base dos cria da favela, as coisas acontecem Tu nunca mais descesse, tu tira teu esprete Tu nunca mais descesse, tu tira teu esprete Sabe por que, mulher? Ele se mete, ele se mete Ele se mete, ele se mete Ele se mete gostoso, escutando um fode Ele se mete, ele se mete Ele se mete, ele se mete Ele se mete gostoso, escutando um fode Cê tá pensando que é caô, moleque, é só sacanagem Os mais falados assim que time internacional 10 a 0 na concorrência Atura Ele se mete, ele se mete Se mete gostoso, escutando um fode Ai moleque, olha se eu conheço Tá? Alto teu Deus te ama lava prazida ela bota palma da mão no chão na chão, na chão, na chão na chão, no chão, na chão palma da mão no chão na chão, na chão, na chão Putz, bota palma na mão vocêίας, você fazer o barulho Mas eu não sei o cabelado Toma, 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 vai E aí meu mano desenha Martins, chupa, 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 chupa Dá churca, chupa, chupa, palma da mão no chão Volta a hoe, poma, da caupa Xucar, machucar, machucar, machucar Xjeitam no chão Xz, xz, xe, xz Display, tropeu, árrelo, pot.,.,.poz Colocou, zipose, gently com Regardless Palo, maniera, moldei a mão no chão No chão, chupa, ch Found as todas as mulheres Tá no Gê tá no Gê tá no Gê tá no Chica e Mais pra do que o Gê dane-se É pra da Pajá e assim veja E aqui no TIP boleh-se ritual Tunga 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 T Boi boi caduca, 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 caduca Boi boi caduca, 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 caduca Esse é o DJ, botando sua xerê, caduca, caduca, caduca Tenta, 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 por somada Por somada, por somada, por somada Eu só quero fudir Eu só quero fudir Eu só quero fudir Calmo, calmo, calmo Que agora tu vai no pss Agora tu vai no pss Não sei mais se nada Agora tu vai no pss Não sei mais se nada Agora tu vai no pss O meu mano desceu mais Eu não mando desceu mais imbrado do Rio de Janeiro Mas ela quer o seu vandão Sem bala origem do YouTube, os alemão tem Vem dar pra caralho, porra Música Mas ela quer o seu vombu, ela quer o seu vombu Ela quer o seu vombu, ela quer o seu vombu Ela quer o seu vombu, ela quer o seu vombu 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 Tá bom, tá bom, tá bom